E isso já aconteceu no passado até com episódios maiores à escala mundial, por exemplo, há uns anos atrás com o Primavera Árabe, as notícias chegaram primeiro através do Twitter do que qualquer outro canal televisivo, por causa da instantaneidade também do que o Twitter tem. E é normal hoje em dia sabermos de notícias em primeira mão através dos meios digitais, mas isso leva-nos para outro problema e este é outro problema para resolver com o digital, que é a questão dos fake news também, da credibilidade da fonte. Isto é muito importante. Ainda há aquela questão de que em televisão, seja em televisão, seja em formato de imprensa, existe uma espécie de curadoria. Eu sei se for ler o Expresso, que existe uma equipa, uma redação especializada em determinados temas, são jornalistas de profissão, especialistas, que me estão a fazer chegar aquelas notícias. Portanto, outra coisa, se um fenómeno temos vindo a assistir, que é cada um de nós ser produtor de conteúdos, é ok, desde que não se roça aquilo que está a acontecer, que é surgir uma quantidade infindável de notícias, as chamadas fake news, em que o objetivo é apenas tráfego para websites, fora, enfim, gerar buzz e que distorcem a realidade. E isso põe em perigo até aos valores da democracia, etc. Portanto, leva-nos a repensar este formato. Aliás, o Facebook tem este problema e a Google também tem este problema. Portanto, o ano passado a Google teve aquele problema enorme com a quantidade dos vídeos dos anunciantes em páginas indevidas, portanto, as questões de brand safety e depois levanta essa questão que é, as marcas depois não querem estar associadas a determinados meios e determinados conteúdos cujas notícias não têm fontes credíveis. Portanto, no que diz respeito à informação, acho que hoje em dia a credibilidade ainda está nos meios tradicionais de informação. Agora, o que acontece é, eles próprios também se estão a utilizar as plataformas digitais para poder chegar à sua audiência de outra forma. Estão a chegar outros players nativamente digitais, como é o caso, por exemplo, em Portugal do Observador, que é um meio que nasce já com uma outra cultura completamente diferente e que desafia também aqui os outros players a repensar a sua estratégia. Portanto, acho que vamos assistir aqui a várias movimentações, mas no que diz respeito à informação, estas marcas ainda não resolveram este problema completamente. Portanto, o Google está a tentar resolver esse problema do brand safety. O próprio Facebook, há pouco tempo, há uns meses, li uma notícia que o Facebook ia contratar, de milhares, era uma contratação massiva de pessoas para trabalhar na empresa, com o objetivo, precisamente, do combate aos fake news e à fraude. Portanto, isto é mesmo um problema que está identificado. Portanto, porquê? Porque a partir do momento em que se começarmos a olhar para o Facebook como uma fonte de informação falsa, isto descredibiliza a plataforma e deixa depois de ter o poder de atrair anunciantes. Portanto, acho que essa questão da credibilidade da fonte ainda não está resolvida com o digital.